Deus, ainda me ama Posso ouvir a voz do meu Senhor Apesar de tudo que eu sou Eu sei em Deus Ainda me ama Ainda me ama Deus jamais desistiu de mim Nada vai me separar do seu amor Posso ver que as lutas que enfrentei até aqui Foi ele que venceu por você E mesmo que o amor se esqueça Do seu filho que mama Ele não vai desistir Ele me ama Deus ainda me ama Deus ainda me ama Posso ouvir a voz do meu Senhor Apesar de tudo que eu sou Eu sei que Deus ainda me ama Ainda me ama Posso ouvir a voz do meu Senhor Apesar de tudo que eu sou Eu sei que Deus Ainda me ama Ainda me ama Ainda me ama Quando você ainda estava sendo formado no bem Deus ainda me ama Porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Ele te chama Mas a gente também te chama Pois deseja Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te chamar Eu não posso te explicar Aleluia 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 Senhor amado meu eu sei que sou completamente teu Jesus Senhor amado meu eu sei que sou completamente teu Jesus Senhor amado meu eu sei que sou completamente teu Jesus como eu te amo Jesus como eu te amo e como a minha adoração te chamo pra estar aqui e nunca mais sair e nunca mais sair e nunca que na glória a Deus aprata o senhor Jesus nessa noite Obrigado.